Eu sou o Felipe Ná, tudo bem-vindo para mais um vídeo. Entendeu? Eu fiz o contrário dessa vez. Acho que ninguém se importou. O moleque é maluco. O que eu sou? O que eu sou? Por que eu sou maluco? Porque eu tô doente. Por que eu sou doente? Olha como você começou o vídeo. Olha o teu cabelo. Olha o teu cabelo. Esqueci disso. Hoje é um daqueles vídeos especiais. É um vídeo que a gente vai mostrar pra vocês o nosso dia, o nosso cotidiano. E hoje vai rolar tintura de cabelo por todo lado aqui. A família Neto inteira vai pintar o cabelo hoje. Eu não vou pintar o cabelo hoje. Fale por você, tá, ô gorducho? Pega logo um milhão, cara. Eu sei. Eu só vou pintar quando chegar a 14 milhões. Tô esperando as pessoas se inscreverem no meu canal, né? Cadê? Cadê? Tu vai pintar o cabelo? É isso mesmo? É. Tu vai pintar teu cabelo de quê? De roxo. Quê? É. De roxo? Não sabia, não. Mas eu não aprovei, né? Tem que aprovar o quê? Eu tenho que aprovar, eu tenho que ser o homem que chega e fala Tá bom, mulher, eu deixo. A Carol que manda. Carol. Carol vai ser a grande responsável. Tá preparada pra encarar meu cabelo, Carol? Meu cabelo é liso, hein? Cuidado. Meu Deus do céu. Cuidado que esse cabelo aqui só eu e Justin Bieber temos. Jesus Cristo. O que você tá fazendo, cara? É pra todo mundo ver a qualidade da raiz. Tá ruim? Tá ruim esse negócio? Não, ruim. Ruim? Pra ficar ruim esse cabelo, você tem que melhorar muito. É porque eu não fiz a progressiva. Você não sabe que você tem que tratar o cabelo? Você tem que tratar o seu cabelo. Você só usa boné, não lava a cabeça e fica... Não é, cara. Meu Deus! Que cheiro de sovaco! O cabelo dele pede a sovaco! Então vamos começar as transformações. Eu vou cortar o cabelo. O Lucas vai pintar o cabelo, mas vocês só vão ver o resultado no final do vídeo. Se vocês forem inscritos aqui no canal dos Irmãos Neto, então se inscreve agora aqui embaixo. A Bruna também vai pintar o cabelo, que vocês vão ver a transformação e o resultado no final. E o Bruno... Vai fazer uma coisinha no cabelo. Ó, até o fim do vídeo vocês vão ver o que vai acontecer com o cabelo do Bruno Correia. Gente, eu realmente não sei o que vai acontecer com o cabelo, eu não tava sabendo disso. Mas eu estava. Então vambora, vamos começar. Ele também vai pintar o cabelo, tá chegando. Ah, cadê a... A Tayhane nunca chegou. Ela é atrasada demais, né? Que ser humano atrasado, velho. Não consigo lidar, não consigo. Vou até beber água. Vai começando os trabalhos aí. Já vai. Vem, 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 vem. Eu gosto aqui, ó. Olha só a quantidade de coisa que essa mulher traz pra minha casa. Pra pintar o cabelo ela traz um negócio de bidê. Lucas, aí é onde eu boto a cabeça, Lucas. Por que você tá botando essa sua bunda suja que não toma banho? Lucas, para, Lucas! Vai, vamos pintar que eu quero me transformar. No pró, até o final do vídeo vocês vão ver o novo Brad Pitt. Quem que tá vindo pra aqui participar do vídeo que eu não sei? Meu Deus, olha aquilo ali que ela tá preparando pra botar na cabeça do Lucas. Cara, tu vai pintar teu cabelo de colorido, cara? Deixa de ser pela saco, cara. É azul. Se eu botar o dedo, acontece alguma coisa? Vai pinicar. Se eu lamber. Bruno, vem aqui! Você vai morrer em torsica, cara. Se eu lamber, eu morro? É mesmo? Meu Deus. Então isso aqui é veneno. Ih, aqui é fofinho. É veneno isso aqui, então? É perigoso. Eu quero ver o Lucas sofrendo. Vai, Carol. Sou sempre eu que sofro nesses vídeos de cabelo. Hoje eu quero ver alguém diferente. Eu arreguei, eu arreguei. Você não vai pintar? Você não vai pintar raiz? Eu vou fazer aquelas luzes iguais dos caras. Cala a boca! Pode botar isso na raiz. Não! Tá maluco! Pode botar na raiz. Nem começa. Nem começa. Felipe, queima. Eu já pintei o cabelo de loiro, não estou preparado. Eu pinto a cada milhão de inscritos aqui, ô palhaço. Mas você pinta pra pegar um milhão de casa. Você vai pintar esse cabelo agora. Pode fazer a raiz, Carol. Está autorizado. Vai. Pode começar, Carol. Vai, Carol. Começa, Carol. Posso? Pode. Nossa. Caraca, quem olha, parece que ela está passando lava vulcânica no cabelo. O chão é lava. O chão é lava. O chão é lava. O chão é lava. Deus. Boa, Carol. Eu estou em cima do sofá aqui, ó. Estou com sede. Sede de leite. É, né? Ficou meio pornográfico. Sede de leite. Olha a nossa cozinha, que ainda não tem decoração nenhuma. Essa geladeira, que eu odeio. Deixa eu pegar. Todo mundo quer me ver. Precisamos de uma geladeira grande. Olha o estado da geladeira. Não cabe nada. Achei inútil essa geladeira, não tem sorvete. Mas tem caviar, olha. Nunca vi nem comi, eu só osso na geladeira dos outros. É, aqui ó. Eu gastei uma fortuna nesse negócio e foi tão caro que eu não quero comer. Ele está botando de enfeite. É, virou enfeite de geladeira. Vai virar peso de papel daqui a pouco. Eu estou chateado. Eu acho que eu estou virando Justin Bieber mesmo. Ele parece Justin Bieber, sabia? Eu estou fazendo o cabelo de Justin Bieber. Ele é liso, igual o Justin Bieber. E eu estou com calça de Justin Bieber, que até agora ninguém falou nada. O que é isso? Ah, você só viu agora a minha calça. Eu só reparei agora na sua calça. O que é isso? Eu estou bem maneiro. Eu estou vestindo Bieber. Deixa eu ver se eu cortei a unha do pé. Eu acho que a unha está muito cortada, não. Meu Deus do céu. Mas eu não posso falar muita coisa também, não, porque aqui ó. Pô. Também está bem grande. Acho que a minha é pior que os três. Ninguém quer. Gente. Caraca, moleque. Tu toca violão com o pé? Você comprou onde essa calça? Na Zara. Muito legal. Já está de olho. Já quer uma. Oi? Carol, faz queimar que nem tu faz comida. Não, está doido. Faz arder isso aí que nem quando tu pinta meu cabelo que eu fico querendo me matar. Com o peitizinho, com o peitizinho. Isso. Aproveita e enfia no bumbum dele no final. Não vai arder tanto quanto o seu, porque o meu cabelo é bom, né, Felipe? Meu cabelo é o liso da família. Moleque, o teu cabelo parece o cabelinho do saco do Bruno. Você já viu? Eu já vi algumas vezes. O Bruno faz questão de mostrar, né? O problema do Bruno é o seguinte. Você é forçado a ver as genitais do Bruno, porque todos os shorts do Bruno, todos estão rasgados. Aí você fala, ah, Felipe, mas tem a cueca. Todas as cuecas do Bruno estão rasgadas. Eu não sei o que acontece. Eu acho que o Bruno tem algum problema de atrito entre as nádegas. Que algo misterioso acontece, que tudo rasga. Ou ele está criando acesso para alguma coisa ali, né? Eu não sei o que é, Bruno. Eu queria muito que você me explicasse, por sinal. Na verdade, eu vou explicar o que acontece. O que acontece, Bruno? Não está rasgado, porque foi você que comprou. A coxa é muito grossa aqui também. Eu ando e faço assim, ó. Está ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo. E aí rasga. E aí se não rasga, depois que rasga, eu fico assado. Rasga. Tu fica assado? Eu fico assado. Todo dia eu estou assado, eu fico passando pomadinha, talquinho. Sério, eu acho que se você chegou a um ponto... Sério, não. Agora falando sério. Se você chegou a um ponto em que o seu sobrepeso está te deixando assado, algo tem que ser feito. Não é possível que você esteja contente de ficar assado. As vezes é porque ele não se seca direito. Eu quando jogo futebol eu fico assado. As vezes eu fico assado na bunda, que eu não seco direito a nada. As vezes eu fico assado na bunda, que eu não seco direito a nada. É, depende. Peraí, 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 peraí. Mentira, não, peraí. Não falei besteira, não falei besteira, não falei besteira. Não, 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 não. Isso não vai passar. Ele falou como se fosse uma informação que ia passar assim. Ah, as vezes eu não seco a bunda direito. Ou que você não seca a bunda. Porque as vezes eu... Não sei. Não, eu desisto. Eu vou embora dessa família, eu vou embora. Não, eu vou embora, eu vou embora. Todas as minhas genitais são secas. Eu vou cortar todas as delas. Não, não, não. São todas sequinhas. Eu não aguento mais. Eu vou embora. Eu vou embora. Decidi que eu vou fazer um negocinho no meu cabelo também. Tá? Você deixa? Não. Não? Não. Tem que deixar. Tá. Então me beija. Vou mexer no meu cabelo também, porque eles encheram meu saco e pra vocês se divertirem. Então vamos ver como é que vai ficar o resultado. Olha ali. Tá pinicando? Olá! Tá pinicando? É, né? É a vida. É a vida. Dá uma queimada, mas a queimada tá boa. Tá jogando Pokémon? Só você que não joga mais, bobão. Tu vai ver o que eu vou fazer com o teu cabelo, palhaço. Espere pra tu ver. Espere. Eu tô tão amarelo, tão vermelho, gente. Desculpa se tiver muito vermelho o vídeo. A gente tá ajustando tudo ainda. Mas eu vou mexer no meu cabelo. Olha que bonitinho, gente. Ele vai bater um milhão de inscritos. Ele tá chorando porque ele vai bater um milhão de inscritos. Que bonitinho. Pode chorar, cara. Que bonitinho. Faz que ter felicidade, pelo menos? Inscreve lá no canal do Bruno, gente. Porque pela primeira vez ele vai bater um milhão de inscritos. Um milhão de inscritos, bro. Para de chorar muito, cara. Não chora assim, não, cara. Vai ficar desigual. Agora vamos pegar dois milhões de inscritos lá no canal do Bruno. Se inscreve lá no canal do Bruno pra pegar dois milhão logo. Porque aí eu vou pintar o cabelo dele de magenta. Eu não sei nem se eu tô enquadrando direito. Tadinho, que bonitinho. Um milhão. E agora, olha ali, ó. Quem já tá fazendo também. Tá chorando também, mulher? Começou já o trabalho aqui. Ela também tá chorando, gente. Que bonitinho. Ai, gente. Ligaram a torneira aqui. E o Rodrigo também aqui, ó. O que que tu fez aí, Rodrigo? Tu jogou cinza de cinzeiro no cabelo? Não, eu tô querendo ficar igual ao Lucas. Tá quase lá, cara. Tá parecendo a Depp. Já, já sou eu, galera. Mas aí para de chorar, cara. Dá uns tapas nele. Eu tô tentando, Lucas, colagem. Por que que você tá chorando? Me explica. Felicidade. Porque é cinco anos, né? Cinco anos no YouTube é segundo. Cinco anos no YouTube. É graças a vocês. Isso aí. Não, graças a todos nós, cara. Mas é graças ao seu trabalho. Você se dedicar ao meu canal, o canal do Lucas, trabalhar com a gente pra caramba. E o pessoal ter carinho por você. O pessoal te ama. Obrigado, gente. É pra chorar junto com ele, cara. Eu não gosto de ser cunho. Enquanto isso... Só vê os olhos. Oi. Oi. Olha meu cabelinho como é que vai ficar. Olha isso aqui. Eu vou pintar só a parte de cima, gente. E vamos ver no que que vai dar. Só que eu tenho uma notícia boa. Tayane. Darlene, Giovanni, Silvio Santos. Chame aí como vocês preferirem. Vem cá. O que você vai fazer no seu cabelo? A gente quer saber. Peraí, não fica aqui sentada no meu colo, não. Não dá. Vou pintar de rosa. Senta no sofá. Vai, querida. Vai pintar de que cor? Rosa. Você tá no canal Os Irmãos Netos, tá? Não é meu canal, não. Eu sei, ué. Então dá oi pra galera. Oi. Tudo bem com você? Tudo. Você vai pintar de rosa? Eu vou. Deixa a gente tentar ver a tua garganta dentro, como é que ela é. Não. Abre a boca aí. Gente, responde a pergunta, Tayane. Que cor vai ser? Rosa. É sério? É. Tayane tá trolando, é mentira. Ai, meu Deus. Obrigado. Mentira. Até que rosa é bonito. O cabelo do Felipe ficou bonito. Fala a cor que você vai pintar. Não vai ser loiro, né? Não, só vou tonalizar minhas mechas. Tayane, pra pintar o cabelo, você não vai fazer nada de diferente? Vou escurecer. Escurecer mais? Uhum. Mas o seu cabelo já é escuro. Não é não, é loiro. Tá se achando. Aquilo, vem cá, Bruno. E o cabelo do Bruno é laranja, então, se o teu é loiro, Tayane. Aqui, ó. É castanho claro. Salve, Jorge. O que é isto? Você tá andando? Gente! O Felipe tá... É mágica. Como é que você tá fazendo isso? Eu comprei um freezer, o freezer... O freezer faz mágica, gente. Gente, como é que você tá fazendo isso? Ah, fi... Ah, era o Rodrigo. E eu tô achando que o negócio aqui fazia alguma coisa diferente. Filma isso. Quem será que entra dentro do freezer? Gente, eu comprei um freezer. Tá todo mundo brincando com o freezer que eu comprei, como se fosse um brinquedo. Meu Deus, ele entrou. Meu Deus, tenta sair agora. Trancamos... Ele tá morrendo. Ele tá morrendo. Gente, esse vai ser o título do vídeo. Trancamos o Felipe no freezer. Trolagem épica. Não faz isso. Meu Deus. Dá muito medo. Cara, é desesperador você saber que você não pode sair. Sério? É preu, é preto. Sério. Eu quero tentar. Vamos testar. Gente, eu quero muito tentar pra ver como é que é. Peraí, vai ter que ter cuidado porque só aguenta até 112 quilos. Eu vou estragar o meu cabelo aqui. Sério, é mesmo. Só aqui na casa dos irmãos netos, eu comprei um freezer que é pra fazer comida gigante. Vira brinquedo o freezer. Vai, Lucas. Minha vez. Peraí. Abaixa bem. Empurra aí, Rodrigo. Empurra aí, Bruno. Deixa eu fazer. Olha aí, os cachorros, pelo amor de Deus. Vai, entra. Afunda mais. Baixa bem a cabeça porque vai pegar no freezer. Isso, gordo. Vai. Agora sai. Sai. Sai, sai, Bruno. Sai, Bruno. Sai. Meu Deus. Gente. Cara, eu me senti num caixão. Exato. Tá maluco, cara. Eu quebrei o físico que eu acabei de encontrar. Você tá fazendo barulho. Meu Deus. Quebrou, Lucas. Olha, você quebrei a grade. Ela vinha colada. Isso foi de desespero? Cara, você não está entendendo. Você se sente num caixão. Num caixão? Como é que ia ficar num caixão? Faltou oxigênio no cérebro agora. Deixa eu levantar. Não sei se eu caio. Ah, gente. Agora que eu entendi, então, o porquê da foca e dessas retardadices. É porque falta oxigênio no cérebro. Bruno, putz grilo, Bruno. Eu quero todo mundo tentar empurrar o Bruno. Vai. Vai, 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 vai. Vai, gente. Fecha aí. Fecha aí. Fecha. Presta atenção. Meu primeiro é que você dá um aviso. Não quebra o meu freezer. Ele foi caro, mas não foi me usado. Tá bom. Tá. Bate duas vezes e a gente vai abrir. Tá. Vai. Deita em cima. Vai, Rodrigo. Roda. Deita em cima. Vai isso. Agora roda, Rodrigo. Caraca, o Rodrigo é muito forte, cara. Se o Bruno me chega pra seguir, ele me levanta. Eu vou cair. Ai, quebra. Meu freezer não. Meu freezer não. Eu ouvi um estalo. Acho que foi a tomada do chão. O Bruno não tá dando sinal de vida. Caraca, mas ele não tá falando mais. Bruno. Ui. Ele não tem claustrolofria. Eu me senti na batalha. Sério, cara. Olha só. Parece que eu e o Lucas somos claustrofóbicos e o Bruno não tem nada. Meu Deus, ele tava se divertindo. Ah, muito legal. Eu tô me sentindo na montanha russa. Eu só quero dar um recado pra vocês. Aqui nesse freezer é onde vão ficar as minhas comidas gigantes. E é onde ele tá botando esse pé limpo no freezer. Tudo bem, a gente manda destetizar. Você sabe que você que vai destetizar, né? Obrigado. Meu cabelo fica pronto ou não, querida? A gente quer ver. Deixa abrir. Ah, fica. Caraca, mas toda hora tem que abrir. Pegando o garelo. Que piadão, hein? Como é que... É porque tem que abrir a cor do cabelo e ele fala abrir a porta. Palhaço. Gente, ajuda a sair. Vambora. Ih, ferrou. Pega um negócio daqueles de calçar tênis, só que gigante. Senhor. Que medo. Vai, Bruno. Vai. Espera. Eu tava conseguindo levantar. Bruno, você vai quebra. Isso aqui é frágil. Eu sei. Gente, ele tá parindo. O freezer tá parindo. Vai, Bruno. Já saiu a cabeça, agora é fácil. Vamos porque agora tem a barriga. Eu esqueci da barriga, que é maior que a cabeça. O único feto que é barriga, que é maior que a cabeça. Vai, Bruno. Uhul. Fala, meu amor. Eu queria dizer pra ninguém fazer isso em casa, porque são todos adultos, retardados, mas não fazem isso em casa. Isso aí, gente. Vamos voltar aqui pra tintura e já já a gente volta pra mostrar o resultado. Deixa eu te mostrar um negócio muito legal aqui. Espera aí. Vira de costas. Não, eu vou... Tá com medo? Calma aí. É sério. Tá bom, não foi encostar no confininho, não? Não. Espera aí. Fica aqui de costas com o confininho. Espera aí, fica aqui. Vem aqui. Se eu encostar, vai dar muito ruim. Ah, só um pouquinho. Vai. Vai, não posso brincar. Já já a gente volta pra mostrar o resultado de como ficou pra vocês. Ai, gente, eu não posso mostrar o cabelo ainda. Pena que eu só uso boné. Ah, você gostou? Claro. E ainda falta mais uma mão de tinta, não falta? Falta. Vamos agora deixar a mão final. Tá preparada? Estou preparada pra atacar. Vamos gravar, batir. Eu não sei se tem que fazer isso. O que você tá fazendo? Eu tô fazendo pra aula. Treino? Aham. Mas é hora de fazer cabelo. O Antisocial abandonou todo mundo pra ficar vendo o jogo. Olha só. Você acha bonito? Não é a perfeição. Não é a perfeição. Não é essa troça aí que eu tô vendo o jogo. Abandonar todo mundo fazendo cabelo pra ver o jogo só porque hoje não é teu cabelo. Chegando na reta final dos preparativos, o que aconteceu com a minha namorada, gente? Amor, você recusou me dar um beijo, então se você não me quis assim, não vai me querer quando me quiser. Mas amor, aqui você tá meio estranha, né? Você não vai me quiser quando eu me querer quando eu já estiver bem linda e princesa. Você não vai me querer quando eu me quiser. Dá um beijinho. Bora! O Lucas já tá pronto, o Rodrigo já tá pronto, o Bruna tá quase pronta. Então o próximo take não aparece. Vai ser mostrando... Eu apareço sim, eu apareço sim. Não, cara. Calma. Vai ser mostrando o resultado final. 3, 2, 1... Aêêêê! Eu não mudei muito. Esse é o resultado do meu. Eu pintei as laterais de cinza porque eu queria mudar. Eu queria uma leve mudança, mas não podia ser muito porque eu ainda não bati um milhão de inscritos de novo. Então precisava ser bem sutil, mas eu tô bem contente com o resultado porque agora tirou o rosinha aqui das laterais e eu achei que ficou fofis. Só que agora vamos ver o resultado do recto da galera! Ok, agora mostrando individualmente, começando por... Rodrigo! Vem cá, Rodrigo! Vem aqui, fica aqui de ladinho. Vamos pro antes e depois. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Antes e depois de Rodrigo. Vou mostrar. Olha só, gente. Misturou aí um lourinho platinado. Uma coisa um pouco Justin Bieber na adolescência. Tá fofis. Bruna Gomes! Ficou loira, poderosa! Vai poder dançar no El Tinho agora, que era o sonho da vida dela. Botar o antes e depois? Vai! Antes e depois. Darlene! Darlene! Você não mudou nada teu cabelo. Mudei sim, escureci meu cabelo. Agora estou num tom castanho. Tá bom. Lucas! Tá bom! Lucas! Lucas! O que que você fez aí, cara? Virei o Justin Bieber. Vamos pro antes e depois de Lucas. Antes e depois. Tá gatão, cara. Tá gatão. Gostei, ficou bem melhor. Só que agora, galera... Vamos para ele. Ele que bateu um milhão de inscritos. Ele que já viu o resultado e não consegue acreditar no que aconteceu com a sua cabeça. Vem, Bruno. Fica de frente aqui, Bruno. Fica de frente aqui pra câmera. Vocês não estão vendo nada, não é verdade? Parece que está tudo normal com o Bruno Correia. Só que agora é o momento que vocês descobrirem o que aconteceu. Dá uma voltinha, Bruno. Vira a cabeça pra trás. Aê! É o play do YouTube. É o seu play de ouro, Bruno. Tô muito feliz com o motivo de eu ter feito ele. Mas o resultado em si ficou meio bosta, né? Olha, a culpa não é da Carol. Não é dela. Tadinha. Tá lá dentro, olha. Tá arrumando tudo. A culpa não é dela. A culpa... A culpa é de quem deu a ideia, né? É minha mesmo, né? Entendi. Mas olha, Bruno. Eu quero dizer que você vai ter que ficar uma semana assim. Uma semaninha. Deixa eu dar aqui a volta. Nossa, a cabeça dele ficou deformada, gente. Olha isso. Uma semaninha, Bruno. E aí depois a gente rapa tudo. É impossível ficar uma semana assim. Não é impossível, não. Eu tenho fé em você. Se vocês acham que o Bruno tem que ficar uma semana com esse cabelo, se inscreve no canal e dá like nesse vídeo. Vai, deixa seu like aqui embaixo e deixa seu comentário. Meu Deus, galera, esse vídeo foi histórico. Se despede do pessoal. Cabelo cresce, Bruno. Fica tranquilo. Deixa eu encostar. O problema é o pênis, Bruno. Ai, que esquisito isso aqui, cara. É gordinho. Meu Deus. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. apesar de que o meu vai ficar tampado, né, porque eu só uso boné. Eu sou muito viciado em boné. Doente. E é isso. Se inscreve nos Irmãos Netos. Tamo junto. Quem sabe no próximo eu passe máquina zero no cabelo, hein? Será que eu vou ficar bonito, careca? Não. Vou sim. Vou ficar parecendo o Vin Diesel. É, isso aí. A gente vai passar junto, porque eu também vou tirar isso daqui. A gente passa a máquina zero e aí fica tanto maneiro. E fica passando o Felipe também com ele de gado lindo. Bem, agora é aqui, ó. Veloz e Furós pra encerrar o vídeo. Eu sou o Vin Diesel. A voz tá igualzinha, não tá? Eu acho que tô te devendo um carro de 10 segundos. Pera aí, cadê o meu Mustang? Vamos correr. Desculpa, eu não consigo continuar gravando isso. Beijo na teta esquerda. Tchau.